Aguardamos as chegadas do treinador do Rio Alves, José Gomes, para as primeiras reações a esta partida que colocou o Rio Alves de fora da Liga Europa. O jogo termina então empatado 4-4, o Rio Alves precisava de marcar pelo menos dois golos para se colocar na vantagem sobre os polacos do Rio Alves. Legenda Adriana Zanotto